A minha saudação nesta noite é com a paz do Senhor, amém meus irmãos? Eu estou sentindo o Deus aqui, amém meus irmãos? Deus tem uma palavra para a nossa vida nesta noite, a nossa primeira, a primeira sagrada, a palavra de Deus, o livro de Êxodo, o capítulo número 2, como aleluia, salva a graça de Deus aqui em seu lugar, a liberdade de Deus aqui. O capítulo 2 do livro de Êxodo, vamos ver alguns versículos aqui, o Espírito de Deus está aqui, meus irmãos? Aleluia! O metume e fez, e pondo nela, o menino apôs nos juncos a borda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecido. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo havia um menino, e este o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este? E então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai! E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e crie amor, eu te darei este teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Agora por gentileza, a resposta fica no banco. Se não sentir constrangimento, o culto já dá um fogo, né? Um fogaréu, um fogaréu, um fogaréu, um fogaréu. Pega ele lá do ponto à direita, da esquerda, irmão do irmão, irmão do irmão. Isso, vamos orar agora. Vamos orar ao Pai do Céu agora, a pedir para que Deus tenha revelado esta palavra imutável. Da paz celestial. Estamos aqui Senhor. No dia 17 de março de 2019, Jesus, estamos aqui com a responsabilidade de pregar tua palavra. Eu não sei se os mil pregostais já chegaram aqui, mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui, porque a tua aqui com a estrela não tapou no cu. O teu nome é Deus, o teu nome é Deus. Ai, filha, amada, 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 amada E aí, isso, isso. Adore a Deus agora. Enquanto você agora, Deus está fazendo o melhor. Enquanto você agora, Deus está manifestando a nossa graça. Enquanto você agora, enquanto você agora. Isso, isso, isso. O céu está se abriendo aí. O céu está se abriendo aí. Toda vez esteja, Jesus. Adore a Deus agora. Vou dar a obra para Jesus. Vamos reabrar agora. Aqui no lado das irmãs aqui. Eu estou vendo uma bola de fogo aqui. Maravilha. Vai aí. Já tem gente sentindo aí. Vai lá para trás daquela irmã. Vai aí. É certo. É certo. É certo. É certo. É certo. É certo. Maravilha. Maravilha. Apaga. Vai aí. Vai, vai, vai. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Deus quer pegar uma abraça aqui. Deus quer pegar uma abraça aqui. Deus quer pegar uma fome. Deus quer pegar uma fome. E me dá para baixar. Não dá para. Me enrede. Vai, 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 vai. Agora, agora, agora. O que vocês querem fazer aqui? Com medo? Ah. Agora, agora esse Deus aí. Salve a Jesus. Vamos lá para Jesus. Vamos lá para Jesus. Eu vou te colocar onde eu quero. A maneira que eu quero. O que eu quero é o que eu quero atacar. Não me entende, meu cavaleiro. Nem vai entender. Eu vou te chamar. 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 Eu tô ouvindo aqui pela ameaça, eu tô ouvindo aqui no meio da semana O que a BSM faz tempo no mesmo lugar Olha aí, olha aí, ajuda a pegar, ajuda a pegar, olha aí Vem pra cá, vem pra cá, vou pro pouquinho de frente Olha o que Deus tá me dizendo aqui, se você dá lugar na terra, Deus vai te possuir Deus vai te botar nessa noite Eu vou esperar você adorar Eu vou esperar você adorar Vai, 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 agora, agora Adele um pouco mais Peça um pouco mais Adele um pouco mais Deus manda eu dizer para alguém aqui O teu deserto está acabando Deus diz que tem dia Senhora, esse castileiro luta a Deus nesta noite Corifica o teu nome nesta noite, Jesus Para a glória de Deus, Pai Quem puder acertar, sente Quem não puder, fica de pé comigo dando glória Só para deixar o diabo preocupado O que vai acontecer hoje? Para não grito, não pé, um timor para tremir o inferno nesta noite Deus conta com essa geração que estamos bebendo Nesse século XXI, pegou nos seus anos de grande maluco Não tem jeito de louco Não tem jeito de louco Não tem jeito de louco, não vou falar, não vou falar Achei que botar dentro da minha mata é a profissão Se tem o pegado aqui A pra cá Se coloca, se pensa, acaba o negócio em sério Não tem jeito de louco, não tem jeito de louco Não tem jeito de louco Não tem jeito de louco, não tem jeito de louco Deus manda eu dizer Deus vai sacudir esse tapete Vai colocar a verdade em cima do teleto E vai mostrar pra filhas aqui Que o evangelho é sério Que o evangelho é denúncia Que o evangelho é poderoso Todas as vezes que temos Meditado na palavra de Deus Sendo na Bíblia Sagrada No livro de Gênesis, Apocalipse Entendendo e compreendendo Que essa palavra é cristocêntrica Essa palavra é água viva Quando nós observamos aqui O livro de Êxito Por que não entenderam Que o povo de Israel no livro Ao lado de Gênesis Há um homem chamado Jacó A Bíblia diz que Jacó errou bastante Jacó foi errando Mas foi acertando Mas a Bíblia diz que agora Jacó já está velho A Bíblia diz que Jacó vai ter um filho na sua Aleluia na sua velhice E o nome do seu filho era José A Bíblia diz que o nome do seu filho na sua velhice A Bíblia diz que o filho de Jacó na sua velhice era José Ajuda a pegar a igreja Aleluia Aleluia E a Bíblia diz que José É o filho querido É o filho preferido O filho a qual Jacó faz túnica colorida Nós conhecemos a Bíblia E entendemos que aquela túnica Colorida na vida de José Os seus irmãos Aleluia Não conseguiram mais falar com ele Pacificamente Está na Bíblia E a Bíblia diz que agora Ele vira um líder espiritual Ele vira Aleluia Acerca Quem sabe num primogênito Ou seja Se tivesse no campo Quem liderava Era José Se tivesse na mesa Aleluia Almoçando Jantando Tomando café Jacó olhava primeiro pra quem? Pra José Ali estava José E a Bíblia diz que José Agora Foi ordenado pro seu pai Vai lá e vê os seus irmãos Eles estão lá Aleluia Cuidando os animais E a Bíblia diz que os seus irmãos Os irmãos de sangue de José Vão colocar ele numa cisterna Vão colocar ele naquele buraco Parece que eu vejo a cena Ali está Aleluia Os irmãos de José Invejando ele Invejando Aleluia Aquilo que estava na vida de José Parece que eu vejo José Na última ceia de casa Ele olha para o pai Pai Eu tive um sonho Qual o seu do tempo meu filho? Eu vi o sol da lua E as estrelas se prostando a mim Aleluia Parece que naquela casa E vão ser os santos Todo mundo nesse fato sonho Porque ninguém entendeu nada Alguém olhou e perguntou Nós vamos se prostar José? Nós vamos se prostar Eu sei Eu tive um sonho Aí não me curro Aleluia E a Bíblia diz que José É colocado na cisterna E depois vendido aos pai Mas a Bíblia diz que José Era tão especial Os seus santos Que a história diz Que quando José Está lá agora Lá na casa de Potivara A Bíblia diz Que Deus era com José Coisa linda Coisa linda meus irmãos Parece que eu vejo Tudo que era colocado Na mão de José Multiplicava Aonde José Aonde José era colocado Sumia Dava fruto Aonde José Estava escalado Acontecia algo especial Lá está José Agora José Está na casa de Potivara A glória na vida Daquele jovem Na tanta Era tamanho da igreja Perceba E a Bíblia diz Que ele achou graça Aos olhos de Potivara E Potivara Empregou Aleluia Responsabilidades Mas Aleluia Tinha uma mulher A mulher de Potivara Ela olha José Ela vê a postura de José Ela olha a atitude de José Quem sabe Ela faz uma proposta Com José E a Bíblia diz Que ela quer se deitar Com o jovem Mas José Não queria José tem Minha terrença E a Bíblia diz Que agora José está no calabouço Chega a mulher De Potivara E fala pra Potivara Aqui eu entendo Uma coisa Meu irmão Quem sabe Potivara já sabia Da Da situação Das pessoas Já sabia Que a esposa dele Aleluia Era uma esposa Que não era muito Prudente Mas se Potivara Aleluia Chegasse e falasse A minha mulher Aleluia Deu em cima de José Como ia ficar Aleluia Aleluia A visão Daquele Do povo egípcio Na casa de Potivara Aí Potivara Faz a coisa Quem sabe Certa naquele momento Manda José Pra cadeia Manda José Pra cárcere Parece que eu vejo A vida de José Meus irmãos Eu estou pregando Eu estou pregando Tranquilo Eu estou pregando Aleluia No começo Vai pro poço Chegue na casa De Potivara Não dorme Com a mulher Vai pra onde? Vai pra cá Vai pra cá Desce O começo O começo da vida De José Foi descendo Quem sabe Eu estou pregando Com a vida Aqui agora Você A tua vida Estou no fundo Do poço Você Aleluia Você dá um passo Pra frente Dez pra trás Você tá aleluia Nesse poço Nesse fundo Nesse poço Mas Deus Manda eu te dizer Você pode Estar no fundo Do poço Esquecido Pelo homem Esquecido Pela tua família Esquecido Pela sociedade Mas Deus Manda eu te dizer Pode estar No fundo Nesse poço Mas você Vai pegar O enquadro Deus vai Gerar o poço Do contrário E porque Você vai Subir Amatá Aleluia 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 Acha graça Até o chaveiro O homem que abri a chave Aleluia pastor Se agrada Da vida de José Acha a graça De José Tá tudo em casa Tudo normal Esse mundo Não faz mal Pra ninguém Ele é uma bênção Está tudo tranquilo Mas a Bíblia diz que agora Entram os dois prisioneiros Entram o copilho e o padrinho E a Bíblia diz que está todo mundo ali Normal, com José Porque o texto diz Tem um zera com José Está tudo normal Mas num dia, quem sabe ali Se acorda o padrinho e o copilho Quem sabe é tribulado E José pergunta o que é com vocês Parece que você não domina o direito E a Bíblia diz que aqueles homens tiveram um sonho Meu Deus do céu E a Bíblia diz que José Pergunta, eu posso ajudar vocês E José é bem sincero Corpeiro, tu vai viver Padeiro, tu vai morrer E não deu outro Aconteceu Mas antes de sair Corpeiro José, olha Lembre-te de mim A Bíblia não tinha que fazer Mas eu posso não me entender Lembre-te de mim Eu vou ter uma história pra ti Eu sou hebreu Eu sou fiel Eu tenho o temor de Deus Conta a minha história lá Se tu te lembrar de mim E a Bíblia diz que passa um tempo Eu li E li evangelista Porque nós Quando nós somos da igreja Nós lemos e lemos Bíblia Aleluia E eu queria Lirei um pouco com o Corpeiro O Neandr Eu pensei Pai, mas o Corpeiro Demorou dois anos O Corpeiro não falou nada O que que aconteceu? Eu tive uma ira santa do Corpeiro E eu fui de Bíblia E eu comprei os seus santos Mas como nós passamos No desafio Tu passou oito Eu passei cinco Nós sabemos o que acontece Nós estamos na Bíblia Nós respondemos Vamos pro joelho E eu fui pro joelho E pedi de Deus O que que aconteceu? E Deus me disse Eu Paralisei Tanto que o Corpeiro O Corpeiro Eu disse Por que Deus? Porque se o Corpeiro Ajudasse Diga pro irmão Da direita e da esquerda Não vai ter Corpeiro Não vai ter Padeiro Que vai te ajudar Diga pra ele Diga pra ela Não tem Corpeiro Não tem Padeiro Que vai te ajudar Meu Deus Quem vai te ajudar Vai ser Deus Quem vai te ajudar Vai ser Deus Porque eu fiquei olhando E pedindo Deus Porque o Corpeiro Não ajudou Porque se o Corpeiro Ajudasse Chegaram lá Na cadeira Na cadeira de governador E pedindo de missões Calma meu irmão Calma meu irmão É permissão de Deus Porque quando Deus Resolver se apresentar Não vai ser homem Não vai ser moana Não vai ser coração humana Vai ser o próprio Deus Aleluia Aleluia Não vai ser o homem Não vai ser o homem Que vai te enxergar Não vai ser o homem Que vai tirar Nessa situação Não vai ser o homem Que vai tirar Nesse deserto Não vai ser o homem Que vai mudar Durante verdade É o próprio Deus É o próprio Deus É o próprio Deus Deus! Aleluia! O meu amado é sua e minha esposa! Louvado é teu nome! É o grafizado do crack! Uma pinhão mentido, pesando 40 quilos numa pinhão Vida miserável! Aí Deus, calma! Não vai ser o padeiro! Não vai ser o copeiro! Deus levanta um urbão! Tremente a Deus! Eu vou te levar lá pro desafio jovem de três coroas Na cama do corpo do Deus! Cheguei lá que me entrevistou! Os senhores santos! Servo de Deus! Estava lá no vento mato! Enfila pra tomar café! Enfila pra moçar! Enfila pra trabalhar! Trabalho! Prédio! Possa! Porco! Vaquinha! Legumeiro! Nadar! Estrinto de restaurização! Pizzaria! Confeitaria! Caçou na viria! Atendimento do meu povo! Padeiro! Abregou em Deus! Aleluia! 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 Eu olhava os irmãos pregando no desafio e dizia Deus! Eu quero ser pregador! E Deus disse que a calma Quem vai te usar vai ser eu! Aleluia! Quem vai te dar unção vai ser eu! Quem vai te dar autoridade é eu! Quem vai te dar poder é eu! Eu! As pessoas mesmo me conhecem e perguntam Meu Deus irmão! Aonde tu fez esse curso de homogia? Aonde tu fez esse curso de homogia? Aonde tu fez esse curso de homogia? Que missão? Que graça? Que poder? Que que é isso? Eu digo pro meu irmão! A minha escola foi lá no meio do mato! Mato! Olhar pra cima só estrela! Olha! Todas as de estrela do céu! Conta todas elas! E chama cada uma para o seu nome santos! Aleluia! Que grandiosidade desse Deus! Que Deus magnífico! Que Deus me subendorou! Que tem esse recorte da minha vida e me colocou lá naquele lugar! Para perder Bíblia! Para perder obediência! Para perder renúncia! Para perder que existe o céu e existe o inferno! Aleluia! Deus! Para perder verdades espirituais! Aleluia! Para perder que ser crente irmão! Não é melzinho na chumpeta! Aleluia! Aleluia! O açúcar! Aleluia! Aleluia! Que ser crente é cruz! Aleluia! 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 E a Bíblia diz que faraó sonhou! Aleluia! 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 Tô sentindo o meu escurro aqui Aleluia! Que faraó chamou o certiceiro, o astrólogo algo feiticeiro, não posso te ajudar, parece que eu vejo a estrena, o rei da Babilônia banqueteando, gritando, fazendo uma festa naquele palácio, alegre, contente, mas quando uma mão misteriosa, sai do meio da parede, o rei Alex, fica apavorado, chama os entendidos, olhou para a parede, botou a mão, não consigo decifrar não, rei, vem outro, olha para a parede, o que é isso, não consigo decifrar não, rei, aleluia a Deus, aí mora, tem um rebelde, que ora três vezes ao dia, que a janela dele, dá para as vandas de Jerusalém, chama, da união, Deus está chamando, irmãs, para decifrar, decifrar aqui, Deus te chamou para decifrar sonho, Deus chamou irmãs aqui para decifrar sonho, para decifrar mistério, para demar, doutor, se você tivesse entendendo o que está acontecendo aqui, você já estava dando maluco, meu Deus, já estava profetizando, já estava mudando, já estava deixando o Deus te usar, ô gastro de cada um, agora da cifrar, ninguém, meu chico, conseguiu dar cifrar, aí o golpeiro, José, chama lá o missionário, oi Deus, oi Deus, a cultura egípcia evangelista, não dizia cargo de governador que alguém olha, quem sabe, bota ele em papadeiro, chama José para decifrar o sonho, e coloca ele de padeiro, no lugar da que morre, aí Deus olha, eu preciso falar com o faraó, eu preciso falar com o faraó, aí quem sabe, alguém olha, mas como é que tu vai estar lá, Deus? Deus, eu não estou preocupado, eu sei como chegar na casa do rei, Deus, eu não sei qual o teu faraó aqui nessa noite, mas manda dizer Deus nessa noite, eu vou entrar lá, matar, pode ter segurança, pode integrar-te, pode ter ligo acesso, diz Deus nessa noite, eu sei como entrar na casa do rei, e Deus vai entrar, Deus vai entrar, Deus vai entrar nesse faraó que está tentando te aprontar, esse faraó que está tentando te parar, esse faraó que diz, acabou o ministério, acabou a chamada, não prega mais, não canta mais, como eu disse no começo, Deus vai entrar na casa nessa noite, escute, Deus vai entrar na casa nessa noite, vai colocar o tapete para cima do telhado, vai colocar as verdades para cima, sabe por quê? Porque hoje tem o ditado nos anos santos, a verdade é mentira, a mentira é verdade, Deus vai acabar com essa palhaçada, nós vamos ver realmente quem é, quem é evangélico, não por conveniência, quem evangélico é verdadeiro, quem é falso não dá cá, quem é crente de verdade, quem é crente, não só na Santa Ceia, quem é crente que faz a obra, quem é crente que faz a obra, que faz a obra de Deus verdadeiramente! Aleluia! 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 Aleluia!